E fala aí rapaziada que eu tinha trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez aqui mais um vídeo da nossa série vendo vídeos em alta em portugal Mas antes eu quero compartilhar um bagulho com vocês uma coisa que eu achei muito da hora Bom já tá aberto em alta aqui em portugal mas antes eu quero mostrar um negócio com vocês que é no canal do Dark Que eu não sei se toda a galera reparou mas eu apareci no canal dele Foi meio sem querer? Foi mas pra mim eu apareci né Bom é nesse último vídeo aqui dele que ele fez dos idosos mas antes ele mostra a tela Aqui ó no minuto 53 foi meio sem querer mas aqui no canto quem que aparece? Ai cara eu vou embora agora zerou a vida Antes que alguém comenta não assisti você nem apareceu no vídeo só tá ali no canto como o próximo vídeo né Que diga-se de passagem ele assistiu também Mas cara tô nem aí eu apareci pra mim tô lá tô aqui no canto e já era tá apareci Tá agora vamos pro vídeo eu só queria mostrar isso pra vocês que eu acho que teve uma galera que não viu Eu acabei postando nas redes sociais no caso você não siga as redes sociais siga aí que eu apareci lá Então é só pra compartilhar mesmo pra você E agora vamos ver se tem alguma coisa de diferente aqui no Yalta em Portugal Eu já fiz um vídeo desse caso você não assistiu assista que é muito da hora E vamos ver se tem algo de diferente aqui pra gente reagir Opa segunda tentativa de Fernando Quintela na moita O que que é na moita? Vamos ver, vamos ver Será que vai dar erro? Será que vai tomar uma chifrada meu irmão? Ah não eu quero ver hein Não que eu não goste, não que eu goste de ver as desgradas dos outros né, mas Será que vai tomar uma chifrada? Será? Não vai acontecer nada mano Achei que era com bandeirinha vermelha mano, não assim ó Ai 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 meu irmãozinho Nossa Nossa cara Nossa Eu falei no começo que eu queria ver se ia ter algum Não que eu goste de ver as desgradas dos outros Mas achei que ia ter alguma chifrada e tal Mas não achei que ia ter um strike né Ia levar 5 negros de uma vez Foi tipo um jogado de bolicha ali ó Derrubou 5 caras ali ó 5 pinos Tá vamos ver se tem mais alguma coisa da hora Curti Esse daqui teve gente que pediu pra mim reagir O Waze Tu falas Eu não vou ver agora Porque vai que eu gravo um react né Não sei Tem bastante música assim ó Em alta em Portugal Achei da hora Ó meu irmão Resende aqui também Opa Que que é isso? Oxi Não está em alta lá ainda? Ah não Ah eu me achei Ó meu vendo aqui Vamos fazer um react meu mesmo Ah noizinha alta aí em Portugal Da hora Da hora Eu não sabia que eu estava ainda Tinha entrado um pouquinho mais Já tinha saído né Nem estava vendo muito da hora Da hora Ah não tem muita coisa pra mim ver diferente né Só tem aquele touro lá muito louco A entrevista do Jim Carrey Caso você não assistiu Assista a entrevista do Jim Carrey Ficou muito da hora Vamos ver daqui ó Jorge Jesus Elogia e faz olhar sedutor Jornalista da CMTV Vamos ver Vamos ver Boa tarde Boa tarde Jesus Maria na água Estamos em direto para a CMTV Agora que o mercado Muito obrigada Agora que o mercado em Portugal está fechado Assim também como nos principais campeonatos europeus Desculpa lá Onde está a vez menina não Tu está cheio de comida Mas onde está Onde está Não Calma aí Calma aí Ai meu Deus do céu Ai calma aí Olha esse sorrisinho Quando a crush e o crush olha pra você Ai melhor sorriso mano Da hora Da hora Agora curti Eu queria ver uns vídeos mais assim Será que tem mais vídeos assim Alto? Ah não tem mais nada A maioria dos vídeos são normais Eu queria ver se tinha algum vídeo diferente Igual o do Toro E agora O do cara seduzindo a jornalista Muito da hora Eu queria ver mais vídeos assim Mas espero que vocês tenham gostado Eu vou Se você curtiu essa ideia né Porque eu já fiz Já segundo vídeo desse quadro Mas caso você queira mais vídeos desse quadro Deixa seu like Comenta aí Que você quer mais desses vídeos em alta Em Portugal Que eu vou tentar procurar um dia Que esteja com mais vídeos Tipo Diferente lá Sabe Cara meu tripé está tudo quebrado Depois eu mostro pra vocês Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Eu tenho snap, twitter, instagram E se inscreve no canal secundário Que é um canal de minecraft Mas caso você não curta Quiser só dar uma força mesmo Se inscreve O canal vai estar na descrição E até o próximo vídeo Tchau Cadê o sorrisinho Sorrisinho sedutor Pra finalizar o vídeo